Se você pensa que carnaval é feriado, carnaval não é feriado não, viu? É isso mesmo que você ouviu. E olha, te juro que eu não bebi nadinha ainda. E eu te explico depois da via. Apesar de o Brasil ser o país do carnaval, comemorado com desfiles de escola de samba, bloquinhos, trio elétrico e bonecos de Olinda, não é feriado em todos os cantos do país. Na verdade, na maioria das cidades é ponto facultativo. Então tem muita gente que trabalha nessa data, principalmente lá no Sul. De acordo com as leis trabalhistas, onde o carnaval é feriado, como no Rio de Janeiro, as empresas são obrigadas a dar folga pros seus funcionários, ou pagar dobrado, ou ainda colocar tempo lá no banco de horas. Mas presta atenção, isso só vale pra terça-feira. Nos demais dias, como a segunda, a empresa pode exigir sim que você trabalhe. Ou compense as horas. A folga é opcional. A decisão de deixar o trabalhador aproveitar os quatro dias de folia nos lugares em que a data é ponto facultativo, também depende da empresa. E se há algo pré-estabelecido em acordo coletivo? Ah, e sabe aquela história de que só se trabalha depois do meio-dia na quarta-feira de cinzas? Isso é uma prática de cunho religioso pra igreja católica. Portanto, não é previsto em lei. Cabe ao empregador decidir liberar os empregados do trabalho antes do meio-dia da quarta-feira ou não. E aí, você vai folgar nos próximos dias? E vai curtir qual bloquinho, hein? Conta aqui nos comentários. Peraí, 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 que eu tô recebendo uma ligação. Oi, amiga. Amigos da onça? Não, não. Sao na terra. Qual que você acha melhor? Amigos da onça? Não, não. Obrigado.